Bom pessoal, essa é a segunda parte e eu começo dizendo a vocês o seguinte, eu não sou mais massa de manobra. Você não deve ser mais massa de manobra, você deve antes de tudo analisar as coisas, analisar os fatos, analisar o que os intelectuais ou supostos intelectuais querem que você acredite. E antes de você acreditar e repassar as intelectualidades que eles passam para você, você deve analisar, você deve pesquisar. E uma das coisas que esses supostos intelectuais querem que as pessoas acreditem, é que não há nada que refute que a Terra é plana, como foi publicado aí em várias mensagens no Twitter, principalmente no Twitter do Olavo de Carvalho. Isso para mim gera uma grande preocupação, primeiro, pelo simples fato dele estar ao lado do Bolsonaro. Certo? Isso é um fato extremamente importante que pode manchar a imagem do Bolsonaro. Primeira coisa que a gente tem que pensar é que a esquerda está desesperada. Então, se a esquerda está desesperada, ela faz qualquer coisa, ela vai fazer qualquer coisa para voltar ao poder. E levantar uma falsa bandeira de Bolsonaro, de direita, não é difícil para eles. Olha só, muitos desses teóricos da conspiração, muitos desses canais e pessoas que promovem a suposta e alegada irrefutável Terra Plana, muitos desses, lá no passado, defendiam a bandeira de esquerda. Este vídeo aqui do MBL, Movimento Brasil Livre, que critica também o Olavo de Carvalho, o seu posicionamento em relação a essa mentira, a essa lorota, a essa grande conspiração de Terra Plana, que envolve outros assuntos mais perigosos, que eu já vou mencionar para vocês, que também foi mencionado aqui no vídeo do Movimento Brasil Livre. Eles estão corretos em cerca de 90% do que foi colocado aqui nesse vídeo. Estão extremamente corretos. Agora, só não acho correto e não concordo que a direita é terraplanista. Eu posso afirmar para vocês? O que eu posso afirmar para vocês é que muitos terraplanistas, que são efetivamente de esquerda, que defendiam lá atrás, lá no passado, as pautas de esquerda, levantavam a bandeira do Lula Livre, defendiam a Dilma, hoje esse mesmo pessoal está camuflado e levantando a bandeira do Bolsonaro. É isso que está acontecendo. Não é que a direita é terraplanista. Não. Muitos desses camaradas aí se infiltraram na direita e estão conseguindo passar a imagem conspiratória de que a direita é conspiratória. Então, olha só o grau de conspiração que nós estamos entrando. Essa conspiração, preciso falar um negócio para vocês. Essa conspiração, ela tem como objetivo dividir em várias partes a própria esquerda, se infiltrar na direita, notem o que está acontecendo. Estão dividindo a direita. Quem está dividindo a direita? Esses conspiradores que estão camuflados de direita, corremos o risco futuramente de que a população não acredite mais na direita. E aí, existe também um outro grande risco maior, que é de que a esquerda volte ao poder. E a esquerda voltando ao poder, nós estaremos perfeitamente vivendo no governo do anticristo. Eu vejo dessa forma. Entendo dessa forma. Então, esse posicionamento, por exemplo, do Olavo de Carvalho, onde seus alunos não se manifestaram, não disseram nada em relação ao posicionamento do Olavo de Carvalho, quando compartilhou, tanto no Twitter, quanto no seu canal, essas informações, fazendo com que as pessoas, até então, não tinham conhecimento a respeito da Terra plana, passaram a pesquisar a respeito da Terra plana. Só que, a maioria das pessoas, como eu já conheço isso há muito tempo, não sabem que essa conspiração da Terra plana, eles não estão com o objetivo de provar que a Terra é plana. O objetivo deles é chamar a atenção das pessoas com esse assunto polêmico de Terra plana, e dentro dos vídeos, dentro dos conteúdos, dentro desse contexto, entre aspas, de Terra plana, é promovido outros assuntos mais perigosos. Como, por exemplo, que foi muito bem pautado aqui, no vídeo do MBL, movimento anti-vacina, dizer que vacina causa autismo em crianças, que vacinas matam, que o governo usa as vacinas para matar as pessoas, que o atentado ao World Trade Center, as torres gêmeas, foi um movimento organizado pelo próprio governo americano, eles negam que foram terroristas islâmicos que organizaram esse movimento terrorista contra as torres gêmeas, contra o Pentágono, o que mais que eles promovem? Nos seus conteúdos, eles promovem, e acreditam que não houve holocausto, que foi tudo uma farsa, promovem antissemitismo, são contra a maçonaria, colocam a maçonaria como uma entidade satânica, que praticam satanismo, atrelam a maçonaria aos judeus, também automaticamente, rotulam o judaísmo, ou pelo menos uma parte dele, como sendo cabalistas, ou sendo como satanistas também, promovendo o quê? O que isso promove? Antissemitismo, é o que eles querem, não querem promover que a Terra é plana? Não, pessoal, não, isso é meramente um chamariz, muito polêmico, para que as pessoas entrem nesses conteúdos, e passem a acreditar em tudo isso que eu disse para vocês, em todos esses movimentos perigosos, nós já estamos vendo aí, aumento de sarampo, nós estamos vendo aumento de febre amarela, aumento de várias doenças que foram erradicadas lá no passado, não é porque está com falta de vacina, não, porque muitas pessoas estão caindo nessas conspirações, acreditando nesse bando de mentirosos, nesse bando de conspiracionistas, e prejudicando a sociedade, então veja assim, será que é ingenuidade do Olavo de Carvalho, em promover no seu canal, e no seu Twitter, espalhar, fazer propaganda da Terra plana, para quê? Será que é meramente uma ingenuidade, de um cara tão intelectual como ele é? Não, é que é o que é que é o 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 que é? O que é 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 o que é? O que é o que é o que é? O que é isso?